Oi gente, bom dia. Eu tô vindo aqui para falar com vocês rapidinho sobre o curso de treinamento online de defesa pessoal do professor Pac. Eu fiz uso das aulas e foi de muita facilidade o método dele de ensino, vale muito a pena. Para você que ainda não teve oportunidade de fazer as aulas, faça, porque é de grande importância para a nossa defesa pessoal e o método dele de ensino é muito fácil de você adaptar aí através das aulas que ele faz. Não percam tempo e adquiram, porque vale muito a pena, tá bom? Obrigada.